Terceiro e último round do Grêmio Regulamentar O corner azul, Letty Kurbandon, Rússia Representante do clube, Rússia O corner vermelho, de gravata aí, do Pride Team Chico, Edson Lopes do Lion Team Representante do Lion Team, Edson Lopes Chudan, Chudan Vem! 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 V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8